Isso não é morrôminha, o seu canto dá você, é que eu sou vencedor. Vai! 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 E aí nós estamos, mais um Dia de Leão, dessa vez Fortaleza e Corinthians pela 12ª rodada do campeonato brasileiro, se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito, vamos botar a meta desse vídeo para 1500 likes, vídeo passado que tem uma meta de 1000 likes, vocês não conseguiram bater 1000 e 100 likes, tem 1500 likes, uma meta super fácil, e a gente não pode esquecer que esse vídeo é um oferecimento da Netbet, patrocinador oficial do Fortaleza, do Bora Leão, e apoia aqui o Dia de Leão, sempre dando aquela força, o melhor site do mundo para você fazer as suas apostas, então se você manja de esporte, pode ser futebol, basquete, tênis, o que for, se você manja de esporte ou tem muita sorte, vale a pena você dar uma conferida no site dos caras, então primeiro link da descrição, o melhor site de apostas do mundo, muitíssimo obrigado Netbet pelo apoio, só roda as imagens aí que tá massa, valeu! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau